Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, essa geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e as condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado, Jesus aqui está bruto, hein? E ele está dizendo, olha, vocês acreditaram em Jonas, que bom, não tem problema nenhum, louvado seja Deus. Mas aqui está quem é maior do que Jonas, não é? Vocês gostam de Salomão, de escutar, tudo bem, coisa boa, né? Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E as pessoas deixavam Jesus ali em segundo plano, não queria saber de conversão, não é? Basta rezar um pouquinho, basta nada. O que basta é a gente se converter de coração sincero. Nós temos que ter uma posição na vida, não é? E Jesus, ele está dizendo aqui com muita propriedade, não é? Aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui está quem é maior do que qualquer coisa. Gente, Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, não é? Ele não é simplesmente um profeta. Ele não é simplesmente uma pessoa que veio aqui, sábia, com palavras bonitas. Não, ele é o Salvador, ele veio salvar. Ele veio te salvar, ele veio te curar, ele veio te libertar. E ele tem poder para isso. E nós temos que crer, olhar para ele e crer. Jesus, eu creio que tu és, Senhor, o Filho do Deus vivo. Olha que tremendo quando Pedro fala isso. Então, que você também diga nesse dia de hoje. Eu creio que Jesus é o meu Senhor. Eu creio, Jesus, que tu és o meu Salvador. Eu creio, Senhor, que tu és o Deus, o Filho do Deus vivo, que vê este mundo para salvar, para curar e para libertar. E eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse do Senhorinho de Jesus na minha vida, na minha família. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! O que Deus vale oério? Oh, glória! No chão! Eu соз da S.